Aí galera, mais uma finalizada aí, ó, churrasqueira gourmet, nem tudo são flores, cliente Fábio, sua esposa Diana, casal maravilhoso aqui no extremo da zona sul de São Paulo, nós instalamos a churrasqueira e o casal percebeu que tinha um defeito na coifa, que não teve má fé nenhuma de nós instaladores e eles solicitaram a troca. Contatamos o nosso fabricante, Refracom Churrasqueiras e prontamente também nos atender através do seu representante Patrícia. Valeu, Refracom. Fábio, muito obrigado, desculpe pelo transtorno aí, pelo trabalho, agradecemos sua compra, grato também pela Diana. Na verdade, Alex, eu gostaria de agradecer aí a vocês aí da Polonial Churrasqueiras e acessórios, atendimento perfeito, do início, meio e fim. Extraordinário o atendimento de vocês, a qualidade da churrasqueira perfeito também, estou amando. Realmente teve esse problema, um probleminha em relação a mancha que apareceu aqui, que identificamos depois e tal, porque está em obra, limpando ela, a gente identificou essa mancha, mas os meninos atenderam a gente na melhor forma possível, rápido, a troca foi muito rápida, o atendimento sempre proativo, dinâmico. Eu indico de olho fechado, Colonial Churrasqueiras, que pra mim é a melhor que está tendo no momento. Fechou? Cliente, Fábio, aqui está contido nas informações. Na realidade, nós pecamos mais de uma vez aqui nessa coifa, né? Eles haviam solicitado no momento da coifa os interruptores externos e na primeira coifa estava interno, embutida na coifa. Então já na troca nós atendemos o pedido inicial aí do casal. É uma churrasqueira com braseiro revestido, gavetão, gaveta cinzeiro, grelha, suporte pra espeto, tubulação, sistema de iluminação, que está claro, não dá pra aparecer, e sistema de exaustão. O depoimento do cliente vale mais do que o depoimento da empresa, Colonial. Base nivelada, já posicionada no local, nível. Aqui ida, hein? Não dá pra ver o nível aí, mas tá. Bora! Como o piso estava desnivelado, então nós calçamos e vamos fazer o preenchimento aí com argamassa. braseiro montado, valo velho, zona sul de São Paulo. Vamos colocar as bases que vão receber o fundo do refratário. Tudo bem? São os dois tijolos. Aqui, ó. Só soltar aqui e já era. Isso aí, ó. Aqui é o seguinte, manta de lã cerâmica, térmica, cliente especialíssimo aqui. Então isso aqui tá vindo na cortesia aí pro casal. Isso aqui vai ajudar na proteção térmica da churrasqueira, tudo bem? Aí, ó. Coço um pouquinho, mas não dá nada, não. Ó que lindo. Acho que ali cabe mais um pedacinho. E vamos que vamos. Agora, vamos pro fundo do braseiro. Olha lá, fundo todo com manta de lã cerâmica. Lembrando que as peças que tiverem gaveta, o furo do fundo vem pra frente por conta da gaveta. Posicionada, sem argamassa, sem nada. Agora, vamos pro quebra-cabeça aqui, ó. Quatro peças. Primeira. Segunda. Terceira. Ajustando aqui pra elas se auto-encaixarem. E quarta peça. Tá montado o braseiro. Vem, produção. Lembrando que a manta que nós utilizamos normalmente não faz parte dos kits. Foi realmente cortesia, hein. Vamos continuar, hein. Não esqueçam de seguir a gente no canal aí. E deixar aqui no like que não gasta o dedo, hein, galera. Não esqueçam de seguir a gente no canal. Tá montado.